Música Equipe TV Diário do Sertão Recebemos denúncias aqui diretamente da rua Valmor Dantas Pimentel, Zona Norte, aqui no bairro Pio X Esses entulhos e muito lixo Aqui na frente da residência de vários moradores E vejam a situação desse terreno e também da rua Vejam a situação, muito lixo Entulhos que jogam aqui nesse terreno E já está invadindo a rua E os moradores pedem que o município, a infraestrutura Façam a limpeza O seguinte é que essa rua aqui Ela precisa também, tanto de um quebra-mola Que quando os carros vêm, a gente vê na hora um acidente E a rua toda esburacada, cheia de buracos Não tem como a gente andar com os transportes Lixo, muito lixo Aqui do outro lado tem um terreno que é vazio Tem dono, mas os donos não tomam de conta É um lixo, só você ver Da minha casa dá para sentir um mau cheiro Entendeu? Aí os moradores reclamam disso aqui E esse lixo aí, esses entulhos, como é que fica essa situação? Ninguém vai limpar isso? Assim, os donos do terreno eles limpam, mas o pessoal vem e joga lixo Enche de lixo, de mato Aí a prefeitura passa catando, mas demora, tá entendendo? Aí fica o lixo no meio da rua tomando de conta Fica, bota entulho, bota terra na rua Não tem como a pessoa andar com transporte Eu moro mesmo aqui, ó Aqui, aqui, bota terra no meio da rua Quando dá uma chuva dessa, fica toda na minha porta Fica horrível, horrível mesmo Só você ver, um lixão TV Diário do Sertão, diretamente do Cristal 1 Mais uma denúncia Como vocês estão vendo Muito esgoto A céu aberto aqui nessa rua E quem vai explicar pra gente Tudo que está acontecendo é ela A dona Antônia, moradora aqui do Cristal 1 TV Diário do Sertão Dona Antônia, conta pra gente a situação O que é que está acontecendo aqui A situação é a seguinte Faz tempo que a gente mora aqui nessa rua E é sempre assim É esgoto aí, como vocês estão vendo, ó Estourado Porque aí é um cano sem Colocaram esgoto das outras casas lá de cima O cano não dá venção Porque um cano sem não dá venção mesmo, né? Sempre estoura Sempre essa cebozeira na porta da gente Meu esposo Que a nossa casa é a primeira Meu esposo sempre está futucando Pra ver se dá um jeito de tirar do pé da porta Porque ninguém merece, né? Quando chove Como é a situação aqui dessa rua, dona Antônia? Fala pra gente Quando chove Desce muita alga Normal porque desce muita alga Que a rua é descida Mas o que incomoda mesmo é esse mato Esse esgoto O lixo que o pessoal sempre bota aí Eu não vou mentir Quer dizer que a prefeitura não vem limpar Vem limpar Só que o pessoal Muita gente da mesma rua coloca lixo E outras pessoas das outras ruas Como vê o lixo aí Também vem botar Se acha no direito de colocar Porque está havendo lixo, né? Aí fica assim Essa imundiça Essa cebozeira E a gente não aguenta mais A gente pede que Aí dizem que esse esgoto Já Dorian já entregou à prefeitura A gente pede Quem é Dorian? Dorian é o dono do loteamento A gente pede que Se for Dorian Que tem a responsabilidade De vir consertar E se for da prefeitura Que o prefeito também Tenha misericórdia de nós E manda consertar Porque A senhora quer que resolva o problema Um tempo de pandemia desse Tempo de inverno Pode ter uma dengue Pode ter tudo, né? E a gente fica frágil A todo tipo de doença Tem criança Tem gente já idoso Quantos anos está nessa situação? Eu moro aqui Fazer sete anos Depois que Quando eu cheguei aqui Não tinha quase nenhuma casa Depois que começaram a construir Para ali Para cima Começou essa situação do esgoto E esse mato aí sempre teve Não tem jeito Para limpar esse mato aí É de inverno No tempo do inverno No tempo da seca Sempre esse mato aí Não aparece o dono Ninguém sabe quem é o dono Não tenho certeza Não sei se ainda é do próprio Dono do loteamento também Aí a gente está nessa situação Sem resolver Sem resolver Sem resolver Nossa reportagem tentou ouvir o secretário da infraestrutura Mas nossas ligações não foram atendidas Música 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 Música